Atenções voltadas ao destaque dos últimos três jogos, três gols, tá brincando de jogar, ao vivo, logo mais. Fala galera, beleza? Estamos ao vivo a partir de agora, é dia de futebol na tela da EA Sports, vamos que vamos. Eu sou o Gustavo Villani, tô com o Caio Ribeiro como sempre nos comentários. Aqui, fase de grupos da Comebol Libertadores, é Fluminense contra Melgar. Villani, eles jogam em casa e precisam dos três pontos hoje, pra não serem eliminados na fase de grupos da Comebol Libertadores. Vão ter que deixar a alma em campo, até pra corresponder ao apoio da torcida, que compareceu hoje em peso. O tricolor tá escalado, o Flusão tá pronto pro jogo. Caio, parece que eles vêm num 4-5-1, e aí? Villani, na prática, vai ter uns três lá na frente pra pressionar a saída de bola, mas esse meio campo não pode bobear na recomposição. Principalmente quando os laterais avançarem. Jogo fora, parada dura. Quero ver a rapaziada na tela. Essa equipe costuma jogar muito, aproveitando os espaços do adversário pra puxar os contra-ataques. É isso aí, Villani. Eles gostam de deixar o adversário propor o jogo, esperando o momento certo pra sair em velocidade. Com o primeiro toque na bola, vamos nessa bola rolando no primeiro tempo. Passou de passagem, Caio. Linda jogada individual. Bola bloqueada. Vem descendo, ganhando terreno no ataque. Ele prende a bola no ataque. Defendeu e a bola tá viva. Manda a bola pra longe. Que defesaça, Villani. Foi por pouco que não sai o 1x0 já no comecinho do jogo. E pra respirar, Caio. Batão com a bola no pé. Que sufoco. O cruzamento vai direto pra fora. É só tiro de meta. Todo mundo de olho nesse cara. O Caio Ribeiro explica o porquê. Ele fez três gols nas últimas três partidas disputadas. Isso não é pra qualquer um, não. O time adversário com certeza vai jogar com uma tensão extra em cima dele. Arias. Atenção, o ataque pode ser bom. Falta. Tá marcado o tiro livre direto. Fica fácil para o goleiro. A bola troca de lado. Bola enfiada. Que lance. Eita. E a jogada não deu em nada. Arias. Dá pra soltar a bola, ele tem opção. Escapou. Passou da marcação. Manda o perigo pra longe. Tá sozinho por ali, pedindo apoio. Faz o desarme. Só fazer pra passar a frente. Gol! Pra sair da frente no placar. Alegria de uns, tristeza de outros. Esse é o futebol. Olha no replay, ele bagunçou a marcação adversária. E aí, concluiu bem demais. Cara a cara, não quis nem saber. Chute potente pro fundo da rede. Impossível de defender. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Dá o bote pra ficar com ela. Ele vai pro ataque. Tem opções. Olha isso. Olha o gol. Grande roubada. Na defesa, dentro da área. A equipe desce pro ataque. Que bola enfiada. Vamos ver. E o goleiro fica com a bola. Parecia ter perigo. Ali veio o Mansa, no entanto. A chance era boa, de cara. Mas a finalização foi péssima. Dividida na bola. Vai puxando o ataque. Bola recuperada, valeu a pressão. Se levantar a cabeça, tem opção. A posse agora é deles. Na área, quem sabe agora... Rouba a bola na boa, na moral. Na defesa. Aparece bem a zaga. Mata o ataque. Ramos. Eles se mandam no ataque. Boa chance pra tentar ampliar. É escanteio, todo mundo na área. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Afasta, arrepio, escanteio. Que chance pra empatar. Manda a bola pra longe do gol. Vem, escanteio, chance de empatar. O time tá buscando uma chance pra fazer o gol. Os torcedores fazem barulho. E querem o empate nesse escanteio. Atenção, escanteio na área. Na trave, o cabeceio, quase, quase o gol de cabeça, Caioba. Por muito pouco. Foi bem no canto, mas acabou pegando na trave. E olha o goleiro. Mandou de graça. Errou. Nossa senhora, que falta foi essa. Quero ver a cor do cartão. O árbitro mostra cartão vermelho. Recoloca o adversário no jogo, Caio. É isso. Agora vai ficar mais difícil segurar essa vitória parcial. Vai sobrar espaço pro adversário buscar a reação. Todo mundo na boca do gol. Atenção. Final do primeiro tempo. E por enquanto, que sorte, Caioba. Mesmo com a derrota parcial, estão se livrando da eliminação precoce na fase de grupos, amigo. Graças ao resultado do outro jogo. Mas tem que melhorar. Talvez até se safem hoje. Mas no próximo jogo, a sorte pode não ajudar. Se segura a segurança. Apita o árbitro, a bola rola. Vamos nessa. E na expectativa. Só fazer. Pra passar à frente. Gol! Manda a bola pra longe do gol. Vem, escanteio, chance de empatar. Atenção, escanteio na área. Na trave, o cabeceio, quase, quase o gol de cabeça, Caioba. Atenção, escanteio na área. 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 Trila o apito, vamos nessa. Bola rolando de novo. Segundo tempo. Na boa, na moral, ele protege. Que bola enfiada. Pra fora do gol. Mandou bonito de voleio. Quase fez um golaço, me lembrou Bebeto. Caio. Vilani, o gol não saiu, mas isso não tira o mérito da jogada. Ajeitou o corpo muito bem pra pegar esse voleio. Vão ganhando o campo no ataque. Quero ver, é pra fazer. Desarme preciso na área. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque, quero ver. A batida pro gol. Defende, não deixa passar. Substituição, vamos ver quem sai e quem entra. Cobrou, manda na área. Pega no travessão. Manda o perigo pra longe. Bola na área, atenção. Sai mal o cruzamento, direto pela língua de fundo. Opa, primeiro tempo, ok. Gostei dessa figura aí, Caio. Foi um primeiro tempo de protagonismo. O gol que ele marcou, tá valendo a vitória parcial. Nos últimos 15 minutos, só deu o Fluminense com muito mais posse de bola. E parece que o gol de empate tá maduro com todo esse volume de jogo. E pra não deixar nada estragar a festa, Caioba, quando não tem a bola, tratar de recuperá-la, amigo. Dava tenta, afastou bem o cruzamento. O time vai descendo, carregando o ataque. Boa progressão no ataque. Atenção, pro gol! Nas mãos do goleiro. Eu tô na posse da bola. Passe interceptado. Acompanhou bem o ataque. Vai descendo, tem apoio. E já tem recuperação na posse de bola. Chega bem pra fazer o corte na área. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20, pelo menos, pra bola rolar. Bateu a marcação. É agora, pra empatar. Boa defesa. Não deixa entrar. Pro gol, bateu. E o goleiro é uma afasta. Dá um soco na cara dela. A torcida se agita com essa bola. É pra fazer. Pegou, tem rebote. Manda pra longe o cruzamento. Tem espaço pra jogar, quem sabe, o contra-ataque. Ramos. Perdeu a posse de bola. A recuperação de bola veio com o apoio da torcida. O jogo se encaminha pro final. Mas os torcedores acreditam no empate. O árbitro deixa o jogo seguir. Ele viu a falta, mas deu a vantagem. E ele bateu. Pegou, atenção, tem rebote. Gol! O doleiro entregou a paçoca no lance. Parecia uma defesa fácil. Ele deu rebote. Não era bola pra rebater. A verdade é essa. O gol acabou saindo no rebote. Ninguém chegou pra conferir. E a esporte se informa. 2 a 0 no placar. Interceptado. Boa participação da defesa. Chegamos a 40 do segundo tempo. Faltam 5 minutos. Tem espaço. Dá pra avançar. Passa que passa, zunindo de cavadinha. Sobre o gol, Caio. Vilani, mas essa ele deu azar. Um pouquinho menos de força na conclusão e ele podia partir pro abraço. Sobe a placa. Tem alteração. Meu Deus, que lindo. Deixou na saudade. Ele desce pro ataque na moral. Boa bola enfiada. Toma bola no campo de defesa. Que metida de bola. Bate pro gol. Gol! Isso aqui vai virar um pandemônio. Tem jogo. Finalzinho eletrizante. Acréscimos. Falta pouco. Pra empatar, terá de ser no fundo da alma, no fundo do peito, Caio. É a hora da superação. Vilani tem que ir com tudo pra cima. E é isso. Fim de papo acabou. Achei que ele fez um bom jogo, Caio. Cumpriu bem o papel dele, não? Além do gol, apareceu bem no jogo. Sempre de olho no lance, se apresentando como opção. E foi importante pra vitória do time. Achei muito boa a atuação. Só fazer. Pra passar a frente. Gol! Pra sair a frente. Manda a bola pra longe do gol. Vem, escanteio, chance de empatar. Atenção, escanteio na área. Na trave, o cabeceio. Quase, quase o gol de cabeça, Caioba. A batida pro gol. Defende, não deixa passar. E ele bateu. Pegou. Atenção, tem rebote. Gol! E o goleiro entregou a paçoca no... Que medida de bola! Bate pro gol! Gol! Isso! E aí E aí E aí E aí